Comercial Comercial E confeitar É tudo fácil Porque o chefe sou eu Não marca de uma mulher Não custa nada O chefe sou eu Vai Nuno Nenhum pilão Tinha que ser esta parte Não era que me ia superar Bom dia Bom dia Bom dia Hoje vou falar de um ingrediente Que eu fiz questão de perguntar Aqui à Vanda Se ela sabia o que é que era Porque eu gosto de contextualizar Para poderem depois participar E perguntei Oh Vanda Sabes o que é que é a Bell Drags? Ela disse Belueiras Não Tu falaste No vinho de baixo Belueiras Eu não percebi Não é um centro comercial Não Mas eu sei Eu depois respondi E depois disse Ah cresce assim Não pesa as ribeiras As calçadas Mas não é É uma coisa que cresce assim Quase na natureza Eu tinha Bellueiras Numa casa Já vos falei Da casa em que eu tinha Abacateiras E tinha Bellueiras Bellueiras A Bellueira é o Merva Daninha Pois é Que tem o nome Terra espanhola Onde vais para a Sábia Bellueiras Foi a Benidorm Depois passei ali por Bellueiras Depois de uma casa E comi umas espinhas Também se pode chamar Baldruaga Ou Bredofemia É bom Da família da Portulaca Olirácia Estas famílias Com nomes muito estranhos Uma Merva Daninha Portanto Ou uma mesma praga Cujos calos e folhas Podem ser consumidos Há Bellueiras Em praticamente todo o ano No território português Sobretudo no Alentejo E no Algarve Em jardins Terrenos de cultivo E até nas calçadas Nunca viram Para cá já apanhei aqui Em igual Algumas Bellueiras Sim Entre as pedras da calçada Entre a imagem da Amália Que vai ser hoje Eu lembro Deixa-me rapidamente contar Que um senhor Que estava a fazer obras Na casa onde eu tinha De facto Bellueiras Disse-me as imortais palavras Mostra, você tem aqui Bellueiras Eu até as levava Para fazer uma sopa Só que devem estar Todas urinadas Dos queios Ele disse isto Então já estavam temperadas Já estavam temperadas Dá-me tão bem De comer as azedas Quando era miúdo E estaria com sempre a dizer As azedas Marco, você é honesto Quer sentir esse azedo? É xixi de cão Marco, você é honesto Eu não disse urinadas Pois não 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 Hoje de manhã Sou pessoa decente Os portugueses Sempre engenhosos Integraram-nas na alimentação Mas com o tempo A tradição perdeu-se E manteve-se apenas Em algumas zonas Agora começa a ser Recuperada E as Bellueiras Podem ser usadas Em saladas Como uma salada grega Por exemplo Com Bellueiras Gosto muito De uma sopa De Bellueiras Dá para fazer também Infusão Há quem bebe A chá de Bellueiras Isso é incrível É bom Ou uma infusão Nós chamamos chá a tudo Mas na verdade São infusões Não é da planta do chá Além de muitos Outros nutrientes A planta é rica Em ácidos gordos Ómega 3 Nós começamos a dizer É tudo é rica Em ómega 3 Tudo? Tudo E é bom Porque faz bem Se quiser experimentar Bellueiras Não está para se sentir Ou não se está Muito aventureiro Pode fazer uma base De sopa Normal Um penhalho De cebola Um bocado de batata E em vez de espinafre Juntar Bellueiras Ou então seguir Uma receita Mais tradicional De uma sopa Alentejana De Bellueiras Que normalmente Leva um ovo escalfado Um queijinho Que pode ser de cabra Ou de ovelha Sim Pão As Bellueiras Há quem ponha Depois um bocadinho De paprika Gosto muito Sobre a Bellueira Agora está a começar Eu acho que nunca comi Sabia o que era Mas nunca comi Bellueiras Gosto da textura E dá para juntar também O chamado espinafre do Algarve Ou o espinafre da Nova Zelândia Que também cresce um pouco Como praga Que são umas folhas Mais pequeninas Bem recortadas E mais grossas Mais carnudas A folha da Bellueira É assim parecida com o quê? Com o... São assim umas orlinhas São as orlinhas São assim 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 Estava a pensar A espinafre Mas não tem nada a ver Com o espinafre Em agrião Parecida com o agrião Talvez Talvez mais parecida Com o macho Com o quê? Ah, uma série de televisão Sobre a guerra Que é canónico Como é que se reconhece O espinafre do Algarve? É o destaque 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 Trata o papai Como é que é, moço? Vais comer, moço? Para ficar forte, moço? Puto-se-me crime Puto-se-me crime É esse Gostas de oliva e palito? Mas Desossar, marinar E cruzar São atos Que Deus me deu Comercial